Oh, meu senhor, hoje eu tanto lhe agradeço Oh, meu senhor, sou feliz na minha vida Oh, meu senhor, quando eu cheguei no limite Eu encontrei no senhor minha saída Dê o perdão ao senhor dos meus pecados Eu encontrei no senhor o meu amigo Vem que a paz e a vitória de um homem Se multiplica recaminhando contigo Oh, meu senhor, eu já aprontei na vida Reconheço o quanto fui pecador Mesmo assim, nos momentos mais difíceis Eu sempre tive a proteção do senhor Põe agora que eu já conheço a palavra Tão decidido fiz minha vida mudar Se é uma benção escreverei seu louvor A minha glória é pra o senhor poder cantar Foi importante enxergar os meus limites Pois nos limites a minha vida mudou Foi nos limites que o meu senhor Jesus Cristo Me aceitou, me protegeu, me amparou Os meus limites que o meu senhor Jesus Cristo Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto